Oi pessoal, está começando mais um Educação no Ar. Hoje vamos falar sobre o Enseja, Educação Indígena e os prazos para a lista de espera do ProUni. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, divulgou o tão aguardado cronograma para o Enseja. É a partir deste exame que os estudantes conseguem certificação do Ensino Médio e Fundamental agora. Confira. Atenção estudantes! As inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o Enseja, começam no dia 7 de agosto e terminam no dia 18 de agosto para aplicação nacional regular. Ele é gratuito e destinado à certificação do Ensino Fundamental e Médio. A estimativa é que mais de um milhão de estudantes participem do exame. A novidade deste ano é que a certificação não é mais feita pelo Enem. O grande número de pessoas que não conseguiam as notas mínimas para a certificação foi um dos fatores mais decisivos nessa decisão. Além disso tudo, nós tínhamos já na cultura de avaliação do Brasil um exame muito consolidado para essa finalidade, que era o Enseja. Ele é mais adequado, ele é mais amigável, não necessariamente mais fácil e tem as mesmas referências. O Enem se caracteriza desde 2009 muito mais como um exame adequado para o acesso ao Ensino Superior. Para fazer o Enseja, o estudante precisa ter no mínimo 15 anos para o Ensino Fundamental e 18 anos para buscar a certificação de Ensino Médio. A prova vai ser aplicada no dia 8 de outubro. Quem está no exterior vai fazer a prova no dia 10 de setembro. As pessoas privadas de liberdade que estão no Brasil fazem no dia 24 e 25 de outubro e os que estão fora do Brasil fazem entre os dias 11 e 22 de setembro. O Enseja é uma oportunidade que a gente vê de retomar, uma vez que ele já foi aplicado com essa finalidade, de retomar para que possa cumprir a sua função original, que é fazer a avaliação e a certificação desse nível de ensino. Responsável pelas avaliações do Ensino Básico, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, também anunciou o cronograma do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB. As escolas privadas de ensino médio interessadas em aferir o seu desempenho podem aderir à avaliação entre 27 de junho e 14 de julho. Após as mudanças do Enem, a responsabilidade pelo boletim da escola foi transferida para o SAEB, que segundo o INEP é mais adequado para a avaliação de sistemas de ensino e de escola. A participação no SAEB é facultativa para as escolas privadas e obrigatória para as escolas públicas. Para saber mais sobre todas as datas referentes ao Enseja e ao SAEB, é importante acessar o portal do MEC na internet. Investir na educação inicial e continuada de professores e a construção de prédios próprios para as escolas indígenas é um dos objetivos do Ministério da Educação e foi a pauta de uma reunião entre indígenas e técnicos da pasta nesta semana. O Reinaldo vive na aldeia La Lima, da etnia Terena, que fica em Mato Grosso do Sul. Depois de um acidente que o deixou em cadeira de rodas, ficou muito tempo longe da escola, mas decidiu voltar. Ele cursa o ensino médio pelo EJA, Educação de Jovens e Adultos. Todos os dias tem de viajar 45 quilômetros para chegar até a cidade de Miranda, a mais próxima da aldeia, para estudar. O trajeto é difícil e não há transporte, mas para defender os direitos do seu povo, não há desafio que o impeça de continuar. E a gente faz de tudo para estudar, né? No meu caso, eu sofri acidente, estou voltando a estudar agora, correndo atrás do tempo perdido, né? Que eu perdi, né? E a dificuldade é essa, né? É de poder continuar os estudos. O meu objetivo, se Deus quiser, é fazer direito, né? Ser advogado para defender o meu povo. O que me inspira mais é saber de que o meu povo precisa de mim. O Reinaldo veio com um grupo de Mato Grosso do Sul para participar de uma reunião sobre educação escolar indígena com técnicos da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do MEC. Além de investir na educação inicial e continuada de professores e no ensino médio nas aldeias, uma das prioridades do governo é a construção de prédios próprios para as escolas indígenas. Segundo dados do Censo Escolar de 2015, das 3.085 escolas indígenas do país, 30% funcionam em locais improvisados. Essa é uma demanda grande, né? Ter prédios próprios, adequados. O ministro já determinou desde o começo da gestão dele, nós estamos fazendo um estudo para fazer a construção de escolas adequadas e vamos fazer a primeira construção, são 50 escolas no Amazonas, vamos começar pelo Alto do Rio Negro, já temos lá desenhado com os indígenas todo o formato das escolas, o FNDE, o Ministério Público, o FUNAI, nós temos um grupo que já tem trabalhado sobre isso para que a gente possa depois expandir essa experiência, essa metodologia para outras regiões do país. A construção das escolas começa pelo Amazonas. 50 novas instituições de ensino serão construídas para atender a diversas comunidades, localizadas nos municípios de Santa Isabel do Rio Negro, Barcelos e São Gabriel da Cachoeira. As primeiras unidades serão o apoio do Exército para a construção e devem começar a ser entregues no início de 2018. E atenção estudantes, o resultado da segunda chamada do Prouni já foi divulgado. Se você está na lista, é preciso se apresentar à instituição de ensino até esta sexta-feira, dia 30, com os documentos que comprovem as informações prestadas na ficha de inscrição. Confira todas as informações em prouni.mec.gov.br. E esse foi mais um Educação no Ar. Para saber mais sobre os programas do MEC, acesse o site e as nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho